Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários acerca dessa avaliação aí que foi a P1 de Programação Oriental de Objetos desse segundo semestre, primeiro semestre de 2019. Para quem não é aluno do CEDERG, o que eu sugiro fortemente é que vocês parem esse vídeo, acessem esse enunciado na descrição do vídeo, tentem fazer as questões, tentem fazer a prova como um todo, depois voltem para ver esse vídeo para tentar de alguma maneira potencializar o aprendizado à medida que vocês vão ter se familiarizado com o que está sendo proposto em cada questão dessa prova. Pois bem, vamos ler aqui rapidamente. Na primeira questão eu pedia o seguinte, considere que você foi contratado por uma aceleradora de startups, que são empresas emergentes de desenvolvimento de negócios, para criar um banco de dados dessas empresas. Deve-se armazenar o nome da empresa, a sua área de atuação, se é tecnologia, social, saúde, etc., a quantidade de investimentos já feitos nessa empresa, a quantidade de receita até o momento, e assim como suas despesas. O objetivo desse banco é a geração de um relatório consolidado, ou seja, eu não tenho que guardar todas as entradas de receita e de despesa. Na verdade eu só queria um somatório, que é o que está dizendo aí. Ou seja, cada empresa basta ter no máximo um único valor para cada quantidade dessas citadas, um valor para investimento, um valor para receita e um valor para despesa. Tendo feito isso, o item A pediu o seguinte, criar classe para representar uma startup. Além de tudo que foi comentado, os campos ali em cima pediam um método para obter volume, ou seja, o somatório, que aí na verdade eu pedia para dizer exatamente o somatório das quantidades. Teve gente que fez uma conta somando investimento, mais receita e debitando de despesa, e na verdade isso aí não foi desconsiderado, mas a ideia era fazer um somatório do montante. E o método ToString é dado da classe Objects para retornar esses atributos. Pois bem, vou mostrar aqui rapidamente essa questão aqui no editor, o item A. Então eu tinha aqui a classe Startup, com os campos que estavam sendo solicitados, um construtor para me facilitar na construção desses objetos. Aqui eu tinha os métodos de GET, GET-SET, que eu chamei de OBTEN, mas que eles não eram necessários, e aí teve muita gente que perdeu tempo na prova tentando para todo o campo colocar métodos de GET-SET. Tem um vídeo aí que eu vou apontar, vou citar em algum ponto nesse momento aí, em que eu dou dicas de como a gente fazer provas e não perder tanto tempo, principalmente essas provas de PIO, que às vezes são um tanto longas. E nesse caso em particular, não era pedido métodos GET-SET, então apesar de ser uma boa prática de programação OO, nesse caso vocês não deveriam perder tempo com isso, para ganhar tempo em resolver outras questões, as outras partes da prova. Mas aí nesse vídeo eu dou várias sugestões, dicas de como a gente ir bem nas provas. Aqui tem a questão do volume, com somatório, e o método ToString. Alguns comentários, vou ver se eu consigo ver aqui rapidamente. Primeiro, na questão 1 eu vou comentar aqui como um todo. Não, melhor, vamos olhar toda a resolução, depois vamos para os comentários. No segundo item pediu o seguinte, eu criei uma classe para representar uma aceleradora. Essa aceleradora vai ser um conjunto de startups, na verdade a aceleradora congrega um conjunto de startups, e para isso eu pedia que fosse declarado um vetor para armazenar esse conjunto de startups. Além do próprio vetor, qualquer outro recurso utilizado para manipular esse vetor dentro da classe tinha que ser mantido de forma interna, não podendo ser acessado externamente. Daí a questão de visibilidade, nesse caso a gente tinha que usar o private para garantir isso aí. Os recursos que podem ser acessados externamente são os seguintes. Quais os recursos? Um construtor para a criação dos objetos, um método para a adição de empresas, um método para a obtenção do total de recursos da aceleradora, que era a soma dos recursos movimentados por cada empresa, ou seja, por cada startup. E novamente o método ToString para exibir o formato ToString de uma startup. Aí aqui a gente tem uma resolução, uma proposta de resolução, eu tenho o meu conjunto ali, o meu vetor de empresas, o meu vetor de startups, um índice aqui só para guardar a posição última acessada, na verdade a quantidade de empresas para eu poder ir preenchendo o vetor corretamente, não deixar buraco. Tem aqui o construtor da minha aceleradora, um método para a adição de empresa, um método para a obtenção de volume de recursos, onde eu itero por todas as minhas startups e vou acumulando, e o ToString para retornar o somatório de volumes. Aí no item C pedia para criar objetos, na verdade essas quatro startups aqui, e pedia para adicioná-las na aceleradora e ver se os métodos estão funcionando, na verdade o método de obtenção de volume e a impressão da string. Está aqui a criação dos objetos, aqui eu estou adicionando os objetos na aceleradora, e aqui eu estou imprimindo, chamando os métodos de aceleradora. Vamos para os comentários que eu anotei aqui da questão 1. Primeiramente, vários alunos tiveram dificuldade na manipulação de vetores. O vetor é um negócio básico de programação, e isso independe de orientação a objeto, de programação estruturada, a gente usa muito o vetor, que é, digamos, o nosso recurso de coleção, a nossa estrutura de dados mais simples, que é um vetor, é um conjunto de acesso direto. Então muita gente teve dificuldade de manipulação de vetor, isso é bem básico, então é importante vocês terem cuidado com isso aí, e reverem material lá de programação mais inicial, e isso independe de orientação a objeto. Printline sendo utilizado no método toString, isso aqui é um erro bastante comum, que também não tem muita relação com a orientação a objeto, mas que eu vou destacar aqui. Por exemplo, esse método toString aqui, no caso de startup, eu estou retornando strings, então eu estou montando aqui cada uma das strings, e aí teve muito aluno que ao invés de fazer esse retorno concatenando string, observe que na assinatura do método, está sendo indicado que o método retorne string, muita gente pegou e chamou um sysout aqui, um sysout, imprimindo, sei lá, qualquer informação aqui referente, deixa eu colocar aqui bonitinho, referente aos dados da startup, por exemplo, a área dela, mais quantidade de investimentos, e assim sucessivamente. E aí qual é o problema? O método println de Java, na verdade ele exibe uma informação na console, em alguma saída de for, e na verdade o toString, ele retorna uma string, porque eu quero pegar essa string e fazer alguma coisa com ela. Então esse println aqui, ele não é adequado. Isso independe de O.O., quando a gente vai programar em C, ou qualquer linguagem mais basicona, mais clássica, se eu tenho uma função que ela retorna um tipo, na hora da implementação dela, eu processo e manipulo as informações para retornar o valor daquele tipo, e não, por exemplo, para exibir, como no caso desse println aí. Então muita gente encorreu nesse erro, nessa essa confusão aí, e assim, isso aí foi descontado pouca coisa, mas é interessante observar que isso aí é uma dúvida básica de programação independente de O.O., essa confusão de quando é que, o que representa eu imprimir uma informação na tela, e o que representa eu fazer uma função, ou nesse caso em um método, retornar um valor. Outra coisa importante, definição de construtores. Teve muita gente que deixou de fazer isso aqui, e passou a, aí no momento que eu não tenho um método que me facilita, que me auxilia na criação de objetos, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa muito mais trabalhosa, né? Vou colocar um outro startup aqui. Qualquer, vou chamar de XPTO. Se eu simplesmente inicio ela sem nada, para atribuir valores, ele nem vai permitir, porque o construtor já existe, né? Mas eu quero colocar o nome dela, por exemplo, a área. Eu vou colocar aqui, tecnologia. Eu tenho que vir ficar acessando o campo um a um, para preencher os valores desse objeto, e na verdade, quando eu faço isso aqui, na verdade, eu estou simplesmente ignorando o conceito de construtor, que é algo que facilita bastante a nossa vida. Então, muita gente deixou de definir o construtor, e deixou de utilizá-lo dessa maneira que é mais compacta, e passou a definir cada campo de objeto, campo a campo, o que é muito trabalhoso, né? Então, mais uma observação aí, com respeito a essa questão. Outra coisa, quando eu destaquei lá no enunciado, que o método toString, eu estava fazendo uma redefinição de um método herdado da classe object, muita gente veio aqui e colocou uma sintaxe assim um tanto esquisitinha, por exemplo, colocou o método toString, extend object, por exemplo, ou qualquer coisa do gênero. Isso aqui nem faz muito sentido em termos de sintaxe em Java, né? Na verdade, quando eu coloco um método, a gente sabe que toda a classe, ela automaticamente herda da classe object, em Java, a classe object é a mãe de todo mundo, em Java, e quando eu chamo, quando eu coloco o toString aqui, ele automaticamente, o compilador, entende que eu estou tentando estender da classe de cima. Algumas ideias ainda geram o que a gente chama de anotação, e no caso dessa redefinição, uma anotação bastante comum é essa override, né? Isso é interessante porque o programador, ele pode, nesse caso aqui, alertar o compilador que esse método ali, ele de fato, eu quero fazer um link, eu quero que ele esteja amarrado ao método da classe de cima, da classe object. Daí, se por exemplo, eu venho aqui e faço uma mudança desse tipo aqui, por exemplo, eu indico que o meu método, eu quero que ele seja void, ele não vai deixar, porque ele vai dizer que esse método, ele é incompatível, olha lá, com o método toString que eu estou tentando redefinir, né? E isso é diferente, por exemplo, se eu não tenho o método, a anotação override, né? Nesse caso, na verdade, a IDE me deu uma pernada aqui agora, né? Mas se fosse para um outro método, ele não iria anotar, deixa eu mudar o nome do método, que aí ele vai entender que não é toString, vou botar toString, por exemplo, né? E aí quando eu dou o toString, ele não reclama de nada, não tem uma definição, alguma coisa dizendo que o método não está respeitando, não está compatível com o método de cima do toString, né? Agora, se eu venho aqui com a uma coverHouse, nesse caso, ele vai reclamar, ele vai dizer que na classe de cima, não tem ninguém que está implementando esse método toString, né? Porque não existe assinatura, no caso, na classe Object, né? E eu preciso respeitar a assinatura que está lá em Object, que é exatamente essa aqui, toString, como retorno, e aí o retorno bonitinho, como está. Beleza? Outra coisa também comum, os métodos de instância, eles não precisam receber valores da própria instância. O que eu quero dizer com isso aqui? Por exemplo, muita gente, na hora, vamos lá na classe Startup, que ela é mais simples, na hora de obter volume, observe aqui, que eu estou chamando os meus métodos, na verdade, é a mesma coisa que eu estivesse chamando diz ponto cada um desses, ou seja, o cálculo, a implementação do método, está utilizando os campos do próprio objeto no qual aquele método foi aplicado, que é o método diz, né? Ah, como é que eu sei qual é o objeto que eu estou aplicando? Eu olho lá na main, por exemplo, quando eu faço aqui, na verdade, essa chamada está aqui em aceleradora, né? Quando eu faço aí, empresa z ponto, ah não, desculpa aqui, empresa z ponto obtém volume, eu estou chamando o obtém volume desse objeto aqui, empresas que é um tipo, uma startup que está lá dentro da aceleradora, certo? Então aqui, por essa chamada aqui, que eu fico sabendo quem é o disso, né? Ah, e aí o que acontece? Muita gente fez isso aqui, ó, aqui na assinatura de obtém volume, foi e colocou double I de investimento, double R de receita, double D, por exemplo, de despesa, e foi aqui e usou esses valores de parâmetro, isso não faz muito sentido, porque esse cara aqui é um método de distância, ou seja, ele não tem uma palavrinha estética aqui indicando que é um método de classe, então, eu preciso usar os meus campos da minha instância, e eu faço isso, ah, simplesmente acessando com o disso aqui, né? Isso aí é o que faz funcionar. Beleza, pessoal? Questão 2, questão 2, pedia para implementar uma classe que representava uma única tarefa, a ser utilizada por uma aplicação de lista de tarefas, de todos, né? Uma tarefa, ela tem um título, ela tem uma informação que indica se ela foi realizada ou não, se ela já foi feita ou não, uma data limite para a realização dessa, que é opcional ou não, né? Ou seja, eu posso dar uma delete, uma data limite, eu posso deixar a data em aberto, e pode ser de forma recorrente, pode ocorrer a tarefa de forma recorrente, sendo, nesse caso, eu estava limitando para semanal ou mensalmente, ou seja, a tarefa, ela acontece toda semana, ou ela acontece todo mês. O que é ser recorrente? Pois é, eu vou pagar uma conta de luz, eu pago de conta de luz todo mês, então eu posso botar uma tarefa ali, pagar conta de luz até o dia 5, e aí, no momento que eu pago, no mês seguinte, eu vou ter novamente essa mesma tarefa, porque ela é recorrente, essa é a ideia. Estou explicando isso, porque isso acho que foi uma dificuldade que os alunos tiveram, de não entender o que é o recorrente, mas a questão é, acho que foi uma questão mais de português, de compreensão. Bem, além dessas informações, devem ser definidas operações para realizar uma tarefa, para realizar uma tarefa, dizer que ela foi feita, ou desfazê-la, passar do estado de feito para não feito. Na implementação dessas operações, a ideia é que a gente alterasse esses atributos informados de maneira a refletir essas operações. Uma sugestão que eu dei aqui, no caso da manipulação de data, a gente não precisaria modelar uma classe data, teve gente que fez isso, teve gente que definiu o campus lá para dia, mês e ano, mas eu estava sugerindo aqui utilizar uma classe local date, que é uma classe um pouquinho nova de Java, do pacote Java Time, Java.time. E eu não precisaria entender muito da ideia de implementação da Java Time, dessa local date, mas simplesmente utilizar esses métodos aí. Esta classe possui métodos úteis para manipulação de datas, como plus days, para somar datas, para somar dias, plus weeks, plus months e plus years, para adição de dias, semanas, meses e anos, respectivamente. Pois bem, vamos lá para uma possível resolução dessa questão. Eu tenho aqui o... Eu chamei de to do, essa tarefa, eu tenho ali todos os campos que eram pedidos, demandados, o campo título, o campo indicando indicando se ela foi feita, data limite, se ela é recorrente e qual a razão aí se ela é... se for recorrente, se essa é uma nova mensal. Um construtor, para a classe, para inicializar meus campos. Um outro construtor aqui, considerando, por exemplo, que eu não tenho uma data fixa, e que se ela não tem data, então ela não é recorrente. Então, o segundo construtor aqui, só passando o título e passando o campo data limite como nul e recorrente como falso. Aqui, ao invés de eu repetir as atribuições que já ocorrem aqui em cima, eu simplesmente uso esse mecanismo aqui para chamar o construtor de cima. E tem um detalhe aqui, desfazer uma tarefa, uma tarefa que está realizada, eu deixo... eu digo que ela não está, então é simplesmente mexer nesse campo. Agora, quando eu realizo a tarefa, eu precisava checar se aquela tarefa é recorrente ou não, porque no momento que ela é recorrente, eu vou e coloco ela novamente, eu, na verdade, postergo a data, seja semanalmente ou mensalmente. E eu fazia isso com essa lógica simples aqui dessas linhas. Eu não pedia para criar objetos nenhum, então, na verdade, a ideia da questão era implementar apenas para uma única tarefa. Ou seja, esse aí era o gabarito. Vamos para alguns comentários. muita gente, por exemplo, na hora de modelar o conceito de verdadeiro ou falso, usou isso com strings, sim ou não. Isso aí torna o nosso código um pouquinho sujeito a erro. Eventualmente, por exemplo, você pode pegar a palavra não, colocar com tio ou sem o tio, e isso pode dar diferença. Eu coloquei o não com tio e na hora de fazer o check, fazer o if, fiz sem o tio, isso aí vai dar falso, vai dar dizendo que não é igual. Então, se a minha linguagem tem booleano, que é o caso de Java, por exemplo, não faz sentido eu ficar trabalhando com strings. Então, só um comentário acerca disso aí. muita gente não implementou recorrência na classe, então simplesmente ignorou essa ideia de usar essa lógica de alguma maneira aqui, eu usar lá a local date para adicionar uma semana a mais ou um mês a mais baseado no tipo de recorrência que tinha cada uma das tarefas. Então, muita gente não se atentou a isso aí. Outra coisa, o pedido era bem claro que era para modelar uma única tarefa, então muita gente ficou com vontade de modelar o todo, a lista de tarefas, aí apareceram vetores ou coisas do gênero, isso aí não era necessário. Era apenas para modelar uma única tarefa. E outra coisa interessante é que o local date ela ela traz vantagens, ao invés de eu trabalhar com um campus datas manualmente, ao invés de criar esse local date eu crio dia, mês e ano, eu preciso começar a me preocupar com coisas como, por exemplo, na hora de somar um mês, se o mês é 30, eu posso somar 31 dias ou 30 dias ou 28, dependendo lá de fevereiro, ainda tem ano bissexto, então assim, isso tudo já está implícito, está bem tratado no pacote de uma classe, numa classe de um pacote já pré-definido, na verdade disponível pela linguagem. se eu resolvo tratar isso manualmente eu tenho que analisar todos esses detalhes de manipulação de data que torna a minha implementação um tanto mais complicada. Pois bem, na questão 3 era uma questão assim um pouco direta, pedia eu tenho um programa, o programa ele recebia dois números e eu tinha que verificar se os números são palíndromos, ou seja, lendo o número da frente, lendo normalmente ou ler de trás para frente na verdade eu tenho a mesma sequência, a ideia de um palíndromo é exatamente essa. E a outra questão que pedia na questão era para calcular o MDC entre esses dois números fornecidos. Aí tinha alguns exemplos aqui, por exemplo, se eu passo 1, 2, 1 esse cara ele é um palíndromo, porque tanto faz eu ler 1, 2, 1 daqui normalmente ele traz para frente a mesma sequência assim como 1, 1 e no caso que o MDC de 1, 2, 1, 1 o máximo divisor comum é o valor 11. Esse cara aqui é um palíndromo que tanto faz esse aqui não é um palíndromo porque 2, 0 é diferente de 0, 2 e eu tenho o MDC entre eles aqui. 5 ele é um palíndromo que é um único número 1, 3, 1 também é palíndromo e esse é o MDC entre os dois que no caso é 1. 1000 não é palíndromo 200 não é palíndromo também e o MDC entre os dois é 200. Ok? Na resolução apresentada no gabarito essa questão não foi eu que elaborei foi a professora Isabel eu tenho aqui a leitura pedia no enunciado que os dados deveriam ser fornecidos pelo programa via parâmetro e a maneira de fazer isso é usando esses args aqui que é onde eu recupero os argumentos que foram passados para o meu programa aqui é só uma checagem para verificar se os números estão se eu posso de fato fazer o cálculo de MDC e tudo mais então tem um guarda aqui fazendo uma análise para ver se minha entrada está correta aqui ela checa se o primeiro argumento é palíndromo se sim ela exibe sim se não exibe não a mesma coisa para o segundo argumento e aqui a chamada do MDC e logo aqui embaixo eu tenho lá o método para verificar se é palíndromo e no método seguinte o cálculo do MDC certo? vamos aos comentários questão 3 métodos de classe deveriam métodos da questão deveriam ser métodos de classe estáticos de Java observem aqui que tanto o epalíndromo quanto o MDC são métodos estáticos e por que eles são métodos estáticos? porque nessa questão a noção de eu ter classe e ter um objeto uma instância dessa classe não se aplica muito bem por exemplo nas questões anteriores eu tenho a classe tarefa eu posso ter várias tarefas então cada tarefa é um objeto dessa classe é um exemplo dessa classe lá na primeira questão eu tenho startups então aquela classe representava modelava o conceito startup e cada instância representa um exemplo dessa classe nesse caso aí eu tenho dois números eventualmente eu poderia criar uma classe número ou algo do tipo e aí cada número seria uma instância da classe mas dessa maneira como tal gabarito esses métodos eles são métodos estáticos ou seja o método ele não é aplicado a uma instância e sim ele é aplicado a classe como um todo então é a maneira de em Java de eu falar disso quando há um método quando ele não se aplica a um objeto quando ele não deve ser respondido por um objeto na verdade ele tem que ser respondido por uma classe então essa palavra estética aí ela aparece teria uma maneira mais interessante de eu explicar esse conceito mas vamos avançar aqui com os outros comentários depois eu chego lá outra coisa o código do palíndromo ele devia ser único sem repetição muita gente repetiu isso isso é algo novamente não tem a ver tanto com o tem a ver muito com o mas assim isso está na na ideia base de programação muita gente pegou como eu tinha dois valores e tinha que chamar eu tinha que calcular o palíndromo duas vezes muita gente não colocou esse método não colocou a implementação do que é ser um palíndromo dentro de uma função nesse caso dentro de um método falando aí de simplesmente repetiu o código então pegou essa lógica de análise de um palíndromo e colocou duas vezes colocou duas vezes uma para cada valor isso aí é um tanto delicado porque isso fica muito sujeito a erro isso dificulta mantenibilidade de código ou seja se eu tiver uma alteração em algum ponto alguma coisa que eu tenha feito errado eu tenho que corrigir em dois locais isso é péssimo em termos de desenvolvimento de sistemas de software pensando de uma maneira um tanto macro essa coisa do copy-paste ela é péssima na programação a gente tem que usar isso com muita parcimônia ainda sobre esse código basta ver uma diferença para o valor não ser um palíndromo alguns erros de lógica muita gente colocou assim verificou se o primeiro é igual ao último então a variável recebe S caso contrário recebe N ou seja se são iguais é palíndromo se são diferentes ele não é palíndromo na verdade o palíndromo é todos tem que ser iguais se algum for diferente ela não é então assim na lógica em termos de construção mais natural seria verificar se em algum momento é diferente eu já posso garantir que ele é falso caso contrário ou seja se eu esgoto e não saio em nenhum momento então eu tenho certeza que em todas as comparações deu igual então o valor é um palíndrome o primeiro ficou sempre igual ao último o primeiro igual ao último o segundo igual ao antepenúltimo e assim sucessivamente essa questão há uma coisa interessante em termos de curiosidade é bastante comum em provas de seleção dessas empresas de tecnologia deles proporem esse problema de palíndrome só que analisar tanto com string quanto com número nessa solução apresentada pela professora ela é feita com string que é uma maneira um pouco mais simples porque na string eu só tenho que fazer comparar caractere a caractere quando a gente trabalha com número eu tenho que dividir eu tenho que fatorar o número e ficar analisando a última potência com a menor potência e ficar fazendo um cálculo nesse sentido alguns alunos fizeram a implementação com número mesmo e ficou bem legal interessante a gente ver esse problema é das duas formas mas no gabarito está a solução mais simples que é a comparação v-string uma coisa interessante alguns alunos utilizaram o método math.mdc para calcular o mdc e claramente certamente isso não existe na API de Java porque mdc seria o acrônimo em português de máximo divisor comum se houvesse isso aí na math seria gcd greatest common device ou algo do tipo assim não zerei totalmente o item mas é óbvio que eu tive que dar um desconto porque o interessante era pensar na implementação essa implementação aqui ela é bem compacta porque ela faz subtrações sucessivas uma maneira rápida e simples de fazer o mdc mas muita gente fez o for e percorreu até o menor valor e ficou comparando para ver e aí comparava o resto da divisão dos dois valores para ver quem era o maior que conseguia dividir e na verdade eu não tirei questão por resolver essa questão de uma maneira mais complicada na verdade ficou valendo igual ah e por último essa questão aí de pegar os argumentos a partir desse args aqui muita gente teve dificuldade com isso e aí leu com scanner a pior leu com scanner não é problema não que aí você captura o valor do teclado a pior das soluções dos encaminhamentos foi o pessoal que colocou o exemplo no código ou seja pegou essas entradas aqui de 121 11 22 e colocou elas como as entradas lá na main na hora de testar o programa isso aí é bem ruim porque na verdade a ideia é que o programa pudesse ser aplicado para qualquer valor não apenas para esses quatro valores para essas quatro entradas que estavam exemplificadas beleza pessoal então tentei fazer um vídeo rápido eu acho que não ficou tão rápido mas eu achei importante porque o pessoal teve dúvida de umas questões bem básicas no canal se vocês deram uma olhada em vídeos antigos alguns problemas que eu apontei aqui são bem recorrentes então para quem está estudando para quem por exemplo faz PO já está fazendo há mais tempo não é a primeira vez que faz é importante olhar os vídeos olhar os conceitos as questões que eu tenho apontado porque isso aí é fundamental e faz toda a diferença para o aprendizado da disciplina tá ok? um abração e até o próximo vídeo